da Penha, vista de cima, com imagens aéreas do início ao final. Tudo isso e muito mais, agora, no programa Minha Cidade, que já está no ar. Muito bom dia a você que está ligado no programa Minha Cidade neste sábado. Muito obrigado pela sua audiência, sua presença, você aí, eu aqui, é muito importante. Você sabe o que leva um idoso a procurar ou ser levado para um abrigo? O programa Minha Cidade foi até Aspan para conhecer algumas histórias de idosos que estão no local. Veja a matéria. Seu plástico Cândido, de 86 anos, relembra bons momentos da vida através da música. Há muito tempo que eu estou amando você, porém me falta coragem para declarar-me porque eu sempre fui retraído, eu retraído sou, por isso nenhum de nós ainda se declarou. Dona Ivonete Veloso, de 79 anos, volta várias décadas no tempo para relembrar momentos felizes. O tempo que eu passei no Recife, os sete meses que eu passei no Recife, foi muito bom. Morou lá? Não morei, eu passei um tempo na casa da minha tia. O que é que tinha de bom lá, mulher? O que é que tinha de bom assim lá? Era praia, era clube, era... Dançando? Mas eu conheci português internacional, esporte, tudo eu conheci no Recife, esporte clube, lá das minhas primas. Então foi a melhor época da sua vida? Foi, eu tinha 16 anos. Aí passei lá sete meses, foi sete meses de bonança. Namorando... Seu Plácido e Dona Ivonete são dois dos 35 idosos acolhidos na ASPAM, Associação Promocional do Ancião, que fica em João Pessoa. Os dois têm uma história em comum. Vieram para o abrigo porque queriam mais segurança, melhores cuidados e, principalmente, para fugir da solidão. Eu vim parar aqui pelo seguinte, eu primeiramente, eu resisti em Mamão Guap, primeiramente eu fui parar em uma outra instituição, em Pedra de Fogo, Pedra de Fogo, muito longe daqui de uma pessoa, e ficava longe para a visita da minha família, né? Então, meu filho, que está no Rio de Janeiro, achou que eu deveria ficar mais perto da família. Aí procurou outra instituição, aí procurou essa aqui, a ASPAM. Aí me trouxe para cá, para a ASPAM, e eu vim e estou aqui. E está gostando? Estou gostando. O meu caso de vir para aqui é como citei antes. Foi o caso da minha filha, uma mora muito distante de mim, né? E também me saudava muito bem comigo. E a outra, estuda, aliás, no tempo, estudava e trabalhava. Aí eu ficava sempre só, dentro de casa. Aí ela disse, mãe, eu estou no trabalho e estou sentindo a senhora em casa. Preocupada com a senhora? É, preocupada. A senhora tinha o desejo de, quando ficasse de idade avançada, a senhora queria ir para um abrigo. A senhora ainda tem essa ideia? Aí eu disse, minha fé, qualquer hora que você arranjar um canto para mim, eu vou, porque eu estou vivendo muito só. E eu estou já ficando com medo de dormir sozinha, entendeu? Durante o dia era até muito bom, mas à noite eu já estava sentindo medo. A solidão era grande também, né? Ando, fim de semana, ia para minhas irmãs, em Santa Rita, que eu morava meio tibirida. Aí ele ia para Santa Rita, quando voltava, era aquele vago dentro de casa, aquela solidão. Eu sentava na mesa sozinha, comia mal gato. Aí eu disse, sabe uma coisa, eu estou em boa hora de ir, pode procurar um canto. Aí eu vim, conheci, gostei, fui muito bem aceita, graças a Deus. Seu Plácido, que já teve três mulheres e tem cinco filhos morando em vários lugares do país, está até animado com uma nova paquera, aqui mesmo no abrigo. Ele só não disse quem é. Ó a namoradazinha ainda, vai? Vai, vai, a namoradazinha, para a gente se esfregar, para ali, para esquentar as costelas. Tem alguma paquera aqui já? Rapaz, estou de olho. Está de olho? Estou de olho. Então está bom o negócio aqui, né? Estou de olho, é, está bom. Mas vai ter que aprender a dançar. Aí onde está. O danço é dançado. A gente já recebeu tanto idosos que vieram o casal para morar na instituição, quanto também idosos que começaram um relacionamento aqui dentro. E assim, eles continuam vivos até os últimos dias. Esse resgate dos vínculos, isso é muito importante na instituição. E aí, esse casal, ele vive aqui? Esse casal, atualmente não, que já faleceram. Mas, às vezes, a gente percebe, assim, que novas amizades vão se formando, novos relacionamentos vão surgindo entre os próprios idosos. Dona Ivonete e seu Plácido vivem aqui e recebem visitas dos filhos. Mas, dos 35 idosos do abrigo, 17 não recebem nenhum tipo de visita. São pessoas que ficaram sem nenhum contato com a família. Seu Severino Antônio, de 86 anos, é um dos exemplos. Já debilitado, com tristeza no olhar, ele não fala muito. É bom, né? Bom, né? Eu acho isso aí bom para mim. E é bom para todos os que vieram aqui. Para seu Antônio e os outros 16 idosos, a Aspan vai ser a única casa deles até o fim da vida. A gente tem uma grande porção de idosos que vieram através dos órgãos de proteção de direitos. Então, aí se enquadram os idosos que vieram pelo Ministério Público, pelos CREAS. Então, em sua maioria são idosos, esses que não têm vínculos ou já têm um rompimento de vínculos mais acentuado. Onde as famílias já não conseguiram dar mais assistência, onde a instituição precisou assumir como um todo a responsabilidade pelos cuidados deles. A solidão realmente é um dos principais adversários no envelhecimento, porque a solidão afeta diretamente as emoções, os pensamentos e tentar combater essa solidão a partir do amor, do cuidado, do carinho que a equipe traz junto com os cuidados básicos que são ofertados diariamente. Aspan se tornam uma grande família, então se tornamos filhos, netos, irmãos, os idosos se tornam irmãos uns para os outros muitas vezes, porque eles vão ressignificando a instituição como a nova família que eles têm. Os idosos vivem em uma área de 1.500 metros quadrados de construção, onde recebem todos os cuidados. Eles são assistidos por 55 funcionários. A instituição mantém toda essa estrutura através de doações. Uma das fontes de renda é esse bazar permanente. A instituição busca e precisa de muito apoio para continuar mantendo os idosos. Já são 40 anos de trabalho, mas cada dia é um desafio diário. Então o bazar, onde as pessoas podem doar seus produtos para o nosso bazar beneficente, é uma das principais formas de arrecadação que a gente tem para manter os cuidados diários de cada idoso. A pessoa tanto pode doar como pode vir aqui comprar, né? Isso. O bazar, inclusive, ele é aberto todos os dias, de segunda a sexta, sempre à tarde, a partir de duas horas e no sábado de manhã. Então a pessoa tem a opção de roupas masculinas, femininas, acessórios, roupas infantis, inclusive muitos produtos novos também. Calçados. Calçados, bijuterias que podem ser adquiridos aqui no nosso bazar. Graças à existência da Aspan, pessoas como Dona Ivonete e seu Plácido ainda encontram motivos para sorrir e até para cantar. O dia em que eu perder a timidez, irei ao teu ouvido de uma vez, não há pintor que retrate o teu encanto, porque a natureza gastou... Olha aí, tem até um trabalho belíssimo esse da Aspan. E essas duas histórias aí servem para contextualizar situações, né? É aquela história, tem situação e situações. Deles dois, eles acharam bem melhor estar aí do que ficar em casa o dia todo, sem ninguém. Os filhos saem para trabalhar de manhã, só chegam de noite e às vezes nem vê mais os dois, que já estão dormindo. A Dona Ivonete aí, por exemplo, a Dona Ivone, ela disse que a companhia dela era um gatinho em casa. Marcafé, almoçava e jantava com um gatinho. E aí na Aspan, ela vai ter pessoas para conversar, interagir, tem ambientes de lazer deles lá, tem as festinhas. E um cuidado, principalmente o cuidado de saúde que eles têm aí, tem missa, tem culto. É um negócio bacana. Então, se você tem familiar, um idoso em casa, às vezes entrega até um cuidador. O cuidador não dá assistência devida, como a gente tem visto muitos dizendo por aí. É melhor levar para um lar como esse aí, onde a pessoa é bem cuidada, a pessoa tem atenção, 24 horas. E eu quero aqui parabenizar, principalmente, o pessoal que dedica aí 24 horas para cuidar desses idosos. A gente já foi lá várias vezes, a Aspan é bem parceira aqui do Sistema Arapuã e a gente só tem a elogiar esse trabalho que eles fazem aí com esses 37 idosos. O que dói no coração da gente é ver que dos 37 tem 17 que não recebem mais nenhum tipo de visita. Aí são filhos ingravos. Se livrou, é como aquela história, me livrei de você, não quero mais nem saber. E o mais grave, gente, muitos deles bloqueiam até o telefone da Aspan. O pessoal da Aspan fica ligando e eles bloqueiam o telefone para cortar todo o contato. Deixa lá seu pai, sua mãe ou seu tio abandonado, não quer mais nem saber. E aí a Aspan, como o irmão falou, o irmão Leonardo, a Aspan passa a ser a única família dessas pessoas. Uma matéria dessa no fim de ano aí serve até para abrandar o coração da gente, né? De tanta gente aí que ajuda a Aspan a se manter. É uma entidade que se mantém apenas com doações. Vamos ajudar. Vamos conhecer agora o projeto de uma escola de Campina Grande que incentiva a sustentabilidade e a aprendizagem da língua inglesa. Acompanhe a reportagem de Gabriel Barbota. Sustentabilidade, empreendedorismo e a língua inglesa é a missão deste projeto desenvolvido na escola estadual Reitor Edivaldo Duó, no bairro de Bodó Congó. O nome do nosso projeto é Let's Create and Save the Planet, né? Vamos criar e salvar o planeta e é bem como você falou, envolvendo o empreendedorismo na educação. A ideia é que os alunos em grupos pudessem criar um produto a partir de material reciclável e esse produto tem que ser vendido de fato. Não adiantava a gente fazer algo, produzir algo e ficar só ali, né? Só por uma nota. A gente quis ir além e a ideia deles criarem essa empresa, eles tinham que ter um nome da empresa, tinham que criar algo. Essa empresa tinha que estar atralada a um slogan, tudo em língua inglesa. E o produto que eles desenvolvessem a partir de material reciclável tinha que ser um produto que o nome do produto também era em língua inglesa e a venda desse produto. Então a gente precisou ter questões de habilidades tanto de ciências, biologia, questão de sustentabilidade, quanto a matéria de língua inglesa em si, português, porque eles também utilizaram. Foi uma apresentação bilingüe e eles tiveram que vender, tanto em língua inglesa quanto em português. Então foi uma vivência que o significado foi tão grande, os resultados foram tão satisfatórios que a gente quis ir além. Não dá para ficar só nos muros da escola, a gente precisa mostrar para a sociedade que é possível. A professora responsável pelo projeto conta com entusiasmo como surgiu a ideia da produção de itens com materiais recicláveis. A gente iniciou o quarto bimestre tendo uma vivência de assistir o filme em inglês com a legenda em inglês, junto com literatura do Dr. Seus, que é o livro The Lorax. A gente assistiu ao filme, todo em inglês, os alunos entenderam a mensagem do filme que queria passar, que é a questão da ganância, de uma pessoa criar um produto e destruir o planeta, porque a matéria-prima era as árvores. Então ele destruiu o planeta para poder ganhar muito dinheiro. Então as reflexões que foram geradas depois desse filme foram tamanhos que a gente pensou, por que a gente não cria produtos através de material reciclável e a gente não vende. Quando eu joguei a ideia para os alunos, eles amaram, vão nessa, bora. Então a gente teve o processo de feedback, quando eles vinham dizendo, a teacher, o nome da nossa empresa é essa, o slogan é esse, está correto? E aí eu tinha os momentos de feedback com cada grupo. E isso gerou uma questão de competição. Por quê? Porque apenas um grupo ia ter a excelência, ia ter a nota máxima e ia ganhar um prêmio também, que eu entreguei uns presentes para eles. Então essa competitividade saudável gerou produtos incríveis. A feira ainda proporcionou um momento de integração com outros estudantes da rede estadual de ensino, envolvendo toda a comunidade escolar em uma manhã lúdica de apresentação dos produtos, além de muito conhecimento. Os alunos estão vendendo, de fato, os produtos deles nos estantes que eles criaram, utilizando a língua inglesa, o português também, que é a nossa língua materna, a gente sempre, obviamente, tem que valorizar. E aí a gente convidou outros alunos de outras escolas para mostrar o conto que a gente pode, sim, dialogar. Então a gente está muito feliz com a presença de alunos de Severino Cabral, professores da universidade, os outros professores da escola que também estão trabalhando com poluição, sustentabilidade. Então houve toda uma mobilização. Gabriela prova o quanto é importante saber outra língua. Ser fluente no inglês a levou para longe. Eu sou do Estadual da Prata, né, eu estou no terceiro ano, no último ano, e esse ano eu tive a experiência de fazer um intercâmbio de três meses na Inglaterra. E o inglês sempre foi uma língua que eu sempre gostei muito, então me ajudou muito, né, é claro, e é uma porta que abriu na minha vida, certo? Então é muito bom estar aqui e poder mostrar para essas pessoas também que elas podem fazer isso, elas podem fazer o intercâmbio, podem conhecer outro país. E a gente encontrou aqui na feira a professora responsável pelo projeto Fazendo Compras, não é isso, professora? Sim, sim, eu tinha que, não podia perder essa oportunidade, né, e esse puff, desde o início da feira eu estava de olho. Então eu vou tentar aqui, ver se eles fazem um precinho bom para a professora. E o quanto é isso? 35. Mas eu sou a professora, eu sei que você me gosta, então você me dá um preço melhor? 30. 30. 30. Ok, bom, eu vou pegar, eu quero. Como eu posso fazer isso? Como eu posso pagar? PIX, PIX, PIX. Oh, eles estão organizados, você vê? Vamos lá, eu vou comprar. Ok, João Arthur, 30. Ok, eu vou mostrar para você. Ok? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou pegar meu... Independentemente da língua, o negócio é pichinchar. Sim, é importante. Eles têm que saber vender, né? Isso é uma das estratégias, né, para conviver nesse mundo aí com tantas demandas, tantas vendas, eles precisam saber ganhar o cliente, né? Então, ganharam e eu estou indo para casa feliz, minhas crianças vão amar esse puffzinho lindo e maravilhoso. Thank you. Thank you, velho Marcos. Pois é, parabéns a todos que fazem esse projeto aí, importantíssimo. O inglês em tudo, né? Nós vamos agora fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho você vai ver, quando a gente voltar do intervalo, imagens aéreas de toda a Romaria da Penha. Sabemos que a Romaria foi um sucesso. Agora você vai ver imagens desde o início até o final da Romaria da Penha, daqui a pouquinho. Tchau, tchau.